Fala galera Vascaína, sejam bem-vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, se inscrevam, deixa aquele super like, então vamos para as notícias, o Vasco da Gama tem um novo reforço para a disputa do Brasileirão. O Gigante da Colina finalizou nesta terça-feira dia 12 de abril, a contratação por empréstimo do zagueiro Danilo. O defensor de 23 anos vinha defendendo as cores do Juventude Chigal, time Cruz Maltino com contrato, válido até 30 de novembro de 2022, com opção de contra. Natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, Danilo foi revelado pelo Mirassol de São Paulo e possui passagens pelo Braga de Portugal, Figueirense, Atlético Paranaense, Santos e Juventude. No ano passado, o novo defensor Cruz Maltino foi titular do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro. Além de zagueiro, Danilo também pode atuar na lateral direita. Diga nos comentários o que vocês estão achando do canal. Essas foram as notícias do Vasco. Se inscrevam e deixem aquele super like. Valeu, tamo junto Vasco até o fim.